Havendo o número legal e sob a proteção de Deus e de Oxalá, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Convido o excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima nona sessão extraordinária que, iniciado às 17 horas e 5 minutos, encerrou-se às 17 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da linguagem de libras que leva as nossas vozes aos deficientes auditivos, senhoras e senhores. O Diário Oficial do Poder Legislativo de hoje, quarta-feira, 1º de dezembro de 2021, traz a publicação de algumas leis que tivemos aqui em reunião da Assembleia semana passada a derrubada de vetos e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, as promulgou. Cito entre elas a lei, que eu sou um dos autores, 9.501, de 30 de novembro de 2021, que regulamenta a Lei Federal 14.131, de 21, no que tange o aumento de margem consignável dos servidores públicos estaduais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdeque, a legislação federal determinou que todas as unidades da federação, função do período pandêmico, que até pelo menos 31 de dezembro de 2021, definisse que as margens dos empréstimos consignáveis fossem de 40%, sendo 35% especificamente para os empréstimos e 5% para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e outros, mesmo os 5%, poderiam ser utilizados com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. O Estado do Rio de Janeiro vinha praticando 35%, 30% de margem e 5% para os cartões de crédito. Lutamos para ampliar esse valor pela necessidade imperiosa dos baixos salários que recebem a parcela maior do conjunto dos funcionários públicos. A imensa maioria ganha pouco. E, em período de pandemia, essa questão se agravou porque, muitas vezes, sobrou um único chefe, homem ou mulher de família, como sustento do lar, visto que outros perderam os empregos. Então, finalmente, faltando apenas 30 dias para acabar o exercício financeiro de 2021, o projeto de lei virou lei. Vamos verificar agora se o governador do Estado pisa no acelerador e implanta o sistema aumentando a margem global de 35% para 40%. 5% para muitos para tomar empréstimo, para ser descontado em folha com juros menores faz a diferença porque os juros no mercado, deputado Ratinho, estão exorbitantes. a inflação de 2021 será superior a 10,1% nesse ano de 2021, o que é uma inflação parruda. Os juros dos cartões de crédito anuais, salvo erro de memória, já estão acima de 360%. Isto é, comprar com cartão de crédito e parcelar a dívida é entrar numa grande arapuca. Aliás, deputado Valdeck, a única área desse país que em qualquer governo, com qualquer temperatura, sempre se enriquece é a área do capital financeiro, é a área dos bancos que praticam o que eu chamo da agiotagem oficial, porque o cartão de crédito com 360% de juros estaria cometendo crime contra a economia popular. Dito isso, também foi sancionada de minha autoria com outros companheiros, uma lei que eu também acho importante, que é a Lei 9498, também de 2021. Ela, o veto foi derrubado e a promulgação foi através do deputado presidente André Siciliano. esta lei dispõe sobre a redução da taxa de GRT cobrada para o licenciamento anual veicular para os condutores que optarem pela utilização do CRLV digital. Esta lei precisa ser regulamentada por decreto pelo governador, porque quando você faz a opção para utilizar o CRLV digital, você, a rigor, não deveria pagá-lo na integridade, porque hoje esta guia que você paga, que é a guia de regularização de taxas do DETRAN, a popular GRT, você estaria pagando por um serviço que só parcialmente é praticado. Por isso, fizemos a proposta que esta redução pudesse estar entre a faixa de 20% e 70%. O governo vetou, o veto foi derrubado, o deputado André Siciliano promulgou, agora cabe ao governador por decreto, evidentemente, ouvindo o próprio DETRAN, tentar chegar a um denominador comum entre estes valores aqui propostos de redução, entre 20% e 70%. Não é justo nem legal que você pague por uma taxa por um serviço que não lhe é prestado. A essência da taxa é você pagar por algo, isto é, um serviço que lhe é prestado. Então, eu queria comentar essas duas leis, porque foram publicadas hoje em diário oficial. vou marcar uma audiência com o presidente do DETRAN para conversar com ele, para que ele faça justiça tributária com os usuários do DETRAN. E essa justiça tributária seria reduzir a famosa guia de regularização das taxas do DETRAN que está acima dos limites legais e justos que deveria ter. Assim pôs, senhor presidente. Concluo aqui as minhas assertivas. Tenho certeza que vossa excelência vai fazer uso da palavra. Assumo a presidência para que o senhor faça uso aqui do púlpito. Obrigado, deputado Luiz Paulo. já convido vossa excelência para assumir a presidência de modo que eu possa intervir a tribuna. Obrigado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos registrando a presença aqui em plenário da deputada deputado Ratinho e da deputada Lucinha. Está aqui, Lucinha. Por favor, deputado Valdeque. Obrigado, deputado Luiz Paulo que preside este expediente inicial. Senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Giovanni Ratinho, deputada Lucinha, deputados e deputadas que já estão conosco no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, colegas de trabalho da Assembleia Legislativa, notadamente a intérprete de Libras que promove a inclusão das pessoas com deficiência auditiva nesta sessão plenária. deputado Luiz Paulo, eu quero ler um artigo que Vossa Excelência conhece bem, que é o artigo, uma parte dele, um artigo 206 da Constituição Federal, que assim reza, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e no inciso 2, está textualmente previsto na Carta Magna, o seguinte, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Este é, portanto, um princípio insculpido na Constituição Federal, em várias cartas constitucionais estaduais pelo Brasil afora. Por que que começa uma intervenção da tribuna na sessão de hoje citando o artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal? Por que me chamou a atenção, eu fui, inclusive, hoje cedo alertado pelo presidente desta casa, deputado André Siciliano, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que está sob o comando da senhora Damares Alves, decidiu apresentar a uma delegacia de polícia no município de Resende uma denúncia baseada por sua vez numa denúncia anônima que foi endereçada ao Ministério, então o Ministério acolheu essa denúncia anônima, deputada Lucinha, e oficialmente protocolou junto à delegacia de polícia em Resende para que fosse apurada a denúncia anônima segundo a qual o colégio, a escola municipal Getúlio Vargas em Resende estaria expondo os seus alunos a conceitos comunistas e induzindo sua ideologia política além do que prega os ensinamentos, além de pregar os ensinamentos da ideologia de gênero. Bom, eu quero aqui, sobretudo porque a escola trabalha entre outros temas com seus alunos, na história do pensamento econômico, ela menciona entre outras escolas de pensamento, entre outras correntes de pensamento, uma corrente de pensamento simbolizada principalmente pelo filósofo e economista político Karl Marx, que viveu no século XIX. assim como também trabalha o pensamento liberal de Adam Smith, trabalha outros pensadores econômicos, tudo introdutoramente, estamos falando de um ensino fundamental, Milton Friedman, Lord Keynes, que são mais contemporâneos. Trabalha também o tema da sexualidade humana como parte dos conteúdos das ciências naturais, das ciências biológicas, que me chamam a atenção é o seguinte, primeiro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebe uma denúncia apócrifa, anônima, sobre este tema que não é da sua alçada, não é da sua pasta, se vai levar em conta uma denúncia anônima que se dirija ao Ministério da Educação, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o Ministério, ele mesmo, formalizar uma denúncia à polícia, transformando, Luiz Paulo, esse tema em um caso de polícia. Naturalmente, o delegado convidou o diretor da escola, a quem eu saúdo e com quem me solidarizo, o professor Paulo Henrique Nogueira, na verdade, não convidou, foi intimado, a prestar um depoimento sobre essa denúncia, anônima, sem lastro, sem fundamento, sem evidência nenhuma, o diretor foi lá, disse que aquilo não tinha procedência e provavelmente isso fica por isso mesmo. Ora, sinceramente, nós não vamos aceitar, não vamos aceitar em silêncio esse assédio, essa tentativa de constrangimento à liberdade de ensino, à liberdade de pensamento, à liberdade de cátedra, em qualquer ambiente escolar aqui do Rio de Janeiro. Todas as vezes, sem exceção, que aparecer um caso como este, nós vamos a subir à tribuna, nós vamos nos solidarizar, nós vamos entrar em contato hoje mesmo com a escola de Resentes, a escola municipal Getúlio Vargas, nós vamos desautorizar essa onda conservadora, reacionária, obscurantista, porque eles querem, novamente, Luiz Paulo, eles querem reeditar aquela atmosfera de 2018. Eles precisam aprender a respeitar os princípios e os preceitos que estão inscritos na Constituição. Um deles é a liberdade de ensinar e de aprender, de divulgar o pensamento, divulgar a arte, divulgar o conhecimento. Se não estão contentes com isso, que se organizem, deputado Giovanni Ratinho, para no Congresso Nacional alterar a Constituição, mas para isso vão precisar de 308 votos de deputados em dois turnos de votação e de 49 votos de senadores em dois turnos de votação. Sem isso, tem que preservar e respeitar a Constituição brasileira. por mais que a gente reconheça que há cinco anos, desde o golpe de Estado de 2016, que o Estado Democrático de Direito no Brasil sofre vários ataques constantes, inclusive de autoridades que deveriam, antes de mais nada, zelar pelos princípios que sustentam o Estado de Direito, o amplo direito de defesa, a presunção de inocência, a liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade de ensinar e de aprender, mesmo sabendo que diariamente esses pilares estão sendo fustigados e questionados, nós não vamos deixar passar barato. Porque um dia, assim, o Ratinho invade a sua casa, como já disse o poeta, acaba com o seu jardim, arromba a sua porta, agride a sua família e vai avançando. E a gente precisa colocar limites, colocar balizas e parâmetros o tempo todo. Então, eu quero aqui me solidarizar com a Escola Municipal Getúlio Vargas de Resende, com o seu diretor, o professor Paulo Henrique Nogueira, com o professor Marcelo Klein, um dos professores que trabalham temas relacionados ao pensamento econômico contemporâneo, conteúdos importantes que merecem ser tratados, ainda que introdutoramente, no âmbito da educação básica, conteúdos importantes não apenas no campo do pensamento econômico, como também da sexualidade humana. Isso é necessário, é saudável, é importante, sobretudo para adolescentes e jovens, em processo de consolidação de valores, em processo de conhecimento e autoconhecimento sobre o seu corpo. Portanto, eu quero aqui me manifestar como membro da Comissão de Educação, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da liberdade de cátedra e dos cursos de formação de professores, não vamos aceitar mais esse ataque obscurantista, mais esse ataque reacionário contra a liberdade de ensinar e de aprender nas escolas brasileiras. Por isso, faço aqui a nossa manifestação e seria importante que a Secretaria Municipal de Educação de Resende se manifestasse de forma mais contundente, que, afinal de contas, foi uma escola da sua rede que foi diretamente assediada, atacada, fustigada por um denunciante anônimo e depois, pasmemos todos, por um ministério que, aliás, não tem a ver com a pauta de educação. Aliás, eu me pergunto por que a ministra da Mari Silva não consagra o seu tempo para enfrentar o feminicídio e a violência contra as mulheres que aumenta diuturnamente em todos os estados da federação. Por que que esse Ministério dos Direitos Humanos que ela preside não enfrenta a onda aguda de LGBTfobia que mata trans, que mata transgêneros, que mata homossexuais apenas por sua orientação sexual? Por que que não cuida dessa pauta? Por que que o Ministério dos Direitos Humanos não está interessado em entender e enfrentar e coibir o verdadeiro genocídio da juventude popular negra que acontece na região metropolitana do Rio de Janeiro? Toda semana tem um caso. Essa é a pauta do Ministério dos Direitos Humanos e não ficar dando corda e endossando denúncias anônimas que pretendem interferir, constranger e desconhecer a liberdade de ensinar e de aprender que as escolas brasileiras têm direito de praticar como prevê a Constituição Federal. Por isso, deputado Luiz Paulo, não quero deixar passar em silêncio essa denúncia, esse fato, toda a minha solidariedade à comunidade acadêmica da Escola Municipal de Atulio Vargas no município de Resende do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Valdeck. O próximo orador escrito é o nobre deputado Giovanni Ratinho. Vossa Excelência tem dez minutos de acordo com o regimento interno. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde população que hoje estão aqui pelas galerias. Boa tarde nossa deputada da Lucinha, nosso presidente agora em exercício Luiz Paulo. Meu motivo hoje de subir aqui esta tribuna é para uma apelação, uma apelação justa para que os nobres deputados que nos assistem se sensibilizem e votem na PL 1384 de 2019 e de minha autoria. Deputada Lucinha, é de partir o coração quando eu vejo parte desses servidores em um grupo fazendo vaquinha nosso presidente Luiz Paulo para comprar uma cesta básica para um desses ex-servidores demitidos que foram que foi demitido injustamente e foi absolvido e hoje não voltam para suas funções do sistema prisional. Eu fiz um texto sentado ali e por sinal muito triste entristecido porque a minha PL voltou sem minha consulta como autorizativa e todos nós sabemos que uma PL autorizativa o governador o chefe do executivo acata se ele quiser. Vou ler para vocês aqui. Nobre colegas, nós temos a oportunidade de fazermos história nessa casa. O parlamento tem como uma de suas atribuições seu termônito dos anseios da população e corrigir injustiças. Hoje votamos a PL 1384 de 2019 que anistia os profissionais da polícia penal que tiveram sentença penal absolvitória. Porém, no âmbito administrativo lhe foram imputada a pena capital. Esta casa em outros momentos já anistiou muito dos servidores públicos nos anos de 2016 e de 2017 quando em reivindicações contra os governos passados que lutando por seus interesses foram demitidos. foi quando surgiu uma esperança nessa casa por diversos parlamentares que sensibilizaram a época com o surgimento da PL 2317 de 2016 por entenderem justos seus atos. Centenas de servidores de carreira foram anistiados por esta casa. Tendo como exemplo de luta o servidor que é meu suplente de deputado estadual hoje Dória que se estivesse em processo administrativo disciplinar talvez só ele mas todos estivessem sido demitidos até a data de hoje. Caro deputado sabemos que há independência entre os atos administrativos e os atos judiciais porém também devemos entender que após esses servidores tendem sofrido angústia de terem passado pelo crivo de um processo criminal e obterem sentença absorvitória e sendo assim esta mais gravoso estes fatos devem pesar e serem usados como benefício a estes mesmos servidores não cabendo a pena capital administrativo. Devemos entender que o uso indiscriminado de resíduos administrativos por um ato de justiça e humanidade não deve extrapolar levando os sofrimentos àqueles servidores que já obtiveram suas absolvições. Aqui devemos lutar pela razoabilidade e pela proporcionalidade dos atos administrativos. o que não pode é ser deputados um PAD instrumento de perseguição inquisitória. E vou mais além o CARPAD que a comissão realizadora de processos administrativos disciplinares que tem como exemplo na polícia militar vem de grande produtividade com o retorno de diversos servidores da polícia militar. Talvez tivesse sendo implementado na CEAP que por sinal já está instalado mas o atual secretário da pasta não faz funcionar ainda. Acho eu deputado Giovanni Ratinho que por tão pouco tempo ele que está à frente da pasta ainda não tem tanto conhecimento sobre o CARPAD da CEAP. Meus amigos vale ressaltar que processo administrativo já tem relatórios favoráveis desses que já se encontram e teria solucionado grande parte desses tão poucos casos que existe hoje de afastamento na CEAP se tivesse andando de forma parecida com a polícia militar. E eu meus amigos estive conversando com o nosso líder do governo deputado Márcio Pacheco ele me informou que esse projeto de minha autoria 1384 de 2019 iria servir de parâmetro para as outras PLs a 1325 que anistia policiais civis e a 1326 que anistia também o corpo militares do corpo de bombeiro e policiais militares e se ambos forem parâmetro desse meu projeto vai voltar como texto autorizativo ou seja vai matar a lei e a gente vai ficar nas mãos do executivo para ele acatar se vai à frente com a anistia desses servidores ou não. Eu termino a minha fala pedindo ao meus pares que se por um ato de justiça entenderem o caráter humanitário desta PL para que diversos pais de família que estão sendo prejudicados por atitudes draconianas sendo esta casa o remédio para que possamos restaurar a dignidade de todos esses servidores. Então eu quero pedir aqui não só o presidente Luiz Paulo hoje aqui presidindo essa casa que me ajude me ajude a voltar ao texto anterior e ainda vou mais além o líder do governo me passou que essa lei podia ser inconstitucional já existe inclusive um pedido na época o chefe do executivo do estado de Rondônia uma ação um pedido de ação de inconstitucionalidade e o ex-ministro Celso de Mello já tem um parecer dele que as leis de amnistia de todas as casas legislativas estaduais não são inconstitucional dentro dos parâmetros de leis federais a 10.790 de 2003 a 11.282 de 2006 e a 12.191 de 2010 o nome disso é jurisprudência então a PL 1384 a PL 1325 a PL 1326 ambas não são inconstitucionais e eu peço essa casa séria honrada que volte o meu texto original esses servidores precisam de ajuda muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos nós obrigado deputado Giovanni Ratinho a próxima oradora escrita é a nobre deputada Lucinha vossa excelência dispõe de 10 minutos presidente galerias galerias vocês vão ter o direito de se manifestar logo após a fala de cada parlamentar eu pedi a segurança da cada deputado dos palcos que preside aqui os trabalhos para dividir os espaços para que não haja confronto até porque amanhã depois se houver qualquer situação pode querer responsabilizar o povo lá da zona oeste então eu estou muito preocupada com essa questão deputado Giovanni Ratinho eu conheço essa luta do senhor há bastante tempo quando foi apresentado esse PL foi amplamente discutido aqui nessa casa então nada mais justo de que o projeto seja aprovado e não seja um projeto autorizativo porque se for autorizativo vai depender do governo se você depender do governo vai depender do governador de sancionar ou vetar e uma lei autorizativa não serve para nada nós sabemos que não serve para nada praticamente nada então eu estou junto com o nobre colega nessa luta sua que não é a sua de toda a classe do militarismo que ficou afastado de acordo com as pendências judiciais e vamos travar dessa questão vamos travar essa questão aqui na casa conjunto com os nossos pais para ver o melhor caminho eu tenho certeza que a vossa excelência pode contar com o meu apoio agora eu queria me dirigir a todos que estão na galeria principalmente o povo do lado esquerdo aqui que é o povo da zona oeste que são os moradores da zona oeste aqui na frente em nenhum momento em nenhum momento deputado Luiz Paulo ninguém citou ninguém foi endereçado as lideranças comunitárias que representa a população da zona oeste as inúmeras associações de moradores que vieram aqui hoje que tiveram tiveram oportunidade de participar na segunda audiência pública e hoje estão presentes aqui que vieram para cá deputado Luiz Paulo com muita dificuldade eu queria dizer a todos os deputados aqui da casa que hoje de manhã cedo o ramal de Santa Cruz não funcionou deputado Luiz Paulo desde 4h45 da manhã o ramal de Santa Cruz não funcionou os moradores de Santa Cruz para poder pegar o trem da supervia para vir trabalhar no centro da cidade tiveram que pegar ou um ônibus ou um mototáxi ou um transporte alternativo até a paciência porque o senhor estava circulando de paciência para central do Brasil porque todo o sistema que ia direto de Santa Cruz ali nas estações de paciência até Santa Cruz estava com problema principalmente por falta de manutenção então os ramais não estavam funcionando e aí a população da Zona Oeste mais uma vez é padecida teve que pegar uma condução até a paciência para depois pegar o trem para chegar no centro da cidade então mostra que o caminho da nossa CPI é o momento certo para investigar todas as irregularidades que estão sendo cometidas pela supervia que nós pagamos a tarifa cheia pagamos o preço absurdo e nós não temos o atendimento nós não somos tratados de forma digna e pagamos a tarifa do sistema ferroviário é um absurdo e nós temos uma empresa uma agência reguladora do estado a Getrans que não fiscaliza os absurdos que acontecem não é só no ramal de Santa Cruz não no ramal de Japeri e Saracuruna então nós não podemos aceitar isso por isso que está sendo instalada essa comissão parlamentar de inquérito que o presidente André Siriano colaborou no sentido de referendar para que fosse criado e nós temos vários deputados como fazer parte dessa comissão para que a gente possa destrinchar e mover ações diretas contra a supervia por ela não estar prestando o serviço que deveria tratar para a população da Zona Oeste a minha segunda fala se refere a população da Zona Oeste que presente aos alunos da UESO a deputada Lucinha não tem nada contra os alunos da UESO não precisam vaiar e de vaiar também eu não tenho medo que eu já vi muito deputado aqui no plenário usar da tribuna e ser vaiado ser vaiado e ganhar uma eleição e já vi muito deputado aqui nessa casa no prédio antigo ser aplaudido e perder uma eleição então isso não faz parte do cotidiano da minha vida política até porque eu tenho quatro mandatos de vereadora da cidade de Janeiro nascida e criada na Zona Oeste estou no terceiro mandato deputado estadual representando a população da Zona Oeste e hoje a população da Zona Oeste com todas as dificuldades com falta da questão do trem passando um sufoco danado vieram pra cá vieram pra cá pra poder assistir e ver de perto de que forma cada deputado vai votar porque a universidade o exo é direito da população da Zona Oeste que foi a Zona Oeste que lutou foi a Zona Oeste que lutou a Zona Oeste só um instantinho silêncio por favor gostaria que você olha só olha só minutinho deputado sim não deputado eu gostaria de pedir de solicitar silêncio da plateia depois que a deputada discursar quem desejar pode fazer o aplauso e o entusiasmo e quem desejar possa avaiar a gente não pode permitir que a deputada não discurse isso aqui é assembleia legislativa aqui existe contraditório existe democracia e o princípio basilar da democracia é que todos ouçam o que cada parlamentar tem a dizer aqui não tem fascista para impor seu ponto de vista a ninguém então por favor vamos ouvir a deputada obrigado deputado dos paulo de me garantir direito a palavra mas gostaria de registrar né deputado dos paulo da nossa luta em favor da UESO da Universidade da Zona Oeste eu que briguei tanto lutei tanto no ano de 2006 para conseguir viabilizar a UESO com muita dificuldade vamos dizer assim muita dificuldade mesmo teve que ter a participação aí sim do movimento popular organizado das associações de moradores que na época era o governo da Rosinha governo garotinho para que fosse criado a UESO e a UESO foi criada para dar oportunidade aos jovens da Zona Oeste por isso que a UESO tem que continuar a UESO Universidade do Povo da Zona Oeste nós aceitamos incorporar a nossa Universidade da Zona Oeste ao ERG para nós isso é um fascismo é um absurdo o povo da Zona Oeste merece respeito e eu como deputado de Estado estarei aqui bravamente hoje lutando pelos meus ideais em conjunto com alguns deputados aqui dessa casa para poder dizer não se extingue Universidade eu já vi governador construir hospital construir estrada já vi construir tudo mas eu nunca vi um governador extinguir uma Universidade que é isso que está sendo votado aqui na casa hoje a extinguir a UESO e transformar a UESO num polo da UERG que nós que moramos na Zona Oeste nós não aceitamos isso por isso que o dia de hoje é emblemático emblemático porque os jovens da Zona Oeste eles sonham em fazer uma Universidade por isso que teve a bluta no passado para se conseguir a UESO não caiu do céu não foi porque a Rosinha acordou e falou não vamos criar uma Universidade na Zona Oeste não foi isso não partiu da luta do poder político não só de alguns segmentos da sociedade mas também de alguns atores políticos que ajudaram naquele momento para pressionar a governadora a implantar a UESO a Universidade da Zona Oeste que a maioria aqui não sabe da luta que foi no passado para implementar a UESO a maioria aqui também não tem conhecimento deputado Luiz Paulo de quanto tempo demorou para que a UESO pudesse ser resolvida pudesse ser assinada e a Zona Oeste tem o direito de uma Universidade então estamos aqui estarei aqui para dizer isso a vocês principalmente o povo que veio da Zona Oeste das associações de moradores sim porque essas são legítimas também elas são legítimas o povo da Zona Oeste as associações de moradores de Antares do Rolo das Pedrinhas João XXIII Conjunto de Liberdade reta de João XXIII são legítimas e o Uruquã e a Sacuaçu são legítimas as associações de moradores já colocaram sua posição fizemos uma grande reunião e discutimos esse tema nós precisamos sim é comprar um espaço que a Assembleia Legislativa já aprovou aqui nessa casa ajudar com 20 milhões de reais para comprar um espaço físico para ter instalações próprias da UESO agora perder essa universidade para a UERJ nós não vamos perder porque nós sabemos hoje da dificuldade de um jovem que estuda numa escola pública na Zona Oeste esse não passa para a UERJ é muito difícil de passar quem passa para as universidades públicas é só ir no pátio dos estacionamentos é só quem tem dinheiro é quando o pai pode pagar um colégio de Santo Inácio ou um colégio São Bento ou Santo Antônio São Agostinho ou então o PH só quem tem muito preparo para passar para uma universidade pública porque a população da Zona Oeste que está lá estudando que está cursando seu curso de segundo grau que está lá sem profissão de matemática que falta profissão de português esse vai competir como? que vaga que ele vai conseguir na UERJ? nenhuma estão querendo iludir e nós não aceitamos ilusão na Zona Oeste nós vivemos de realidade nós queremos um espaço físico sim próprio para ser o campus da UESO nós queremos apoio no sentido de ampliar a quantidade de curso superior para atender a população agora fechar a nossa universidade e deixar ela através da UERJ um polo da UERJ lá em Campo Grande me diz quem é que vai conseguir concorrer na Zona Oeste para passar por uma uma vaga dessa disputar uma vaga dessa junto com os alunos preparados que passaram por segundo grau curso em particular e conseguiram ingressar numa faculdade então minha posição aqui não tem nada contra os alunos da UESO mas que fique claro nós temos que dar oportunidade iguais a todos e dar oportunidade iguais a todos é dar o direito da UESO continuar nas mãos da população do povo da Zona Oeste muito obrigado muito obrigado deputada Lucinha queria chamar para fazer uso da palavra acabou de se escrever deputado coronel Jairo vossa excelência dispõe de 10 minutos presidenta Luiz Paulo senhores deputados as vezes eu fico preocupado a gente sabe que o Brasil mudou tem coisas diferentes e a gente não quer ser saudosista não quer ser arcaico mas as coisas estão mudando numa proporção tão grande hoje por exemplo esse projeto de incorporação da UESO ao ERGE é um dos maiores absurdos que eu já vi não tem coisa mais absurda veja bem não quero fazer parte do parlamento que extinguiu a UER vou votar contra vou votar contra pela juventude da Zona Oeste a juventude que precisa das oportunidades de aprendizado e nós deputados e nós políticos não podemos abrir mão de oferecer oportunidade de aprendizado a juventude desse país é um absurdo isso eu não sei como se tem coragem de fazer uma proposta indecente covarde sabem por quê? porque a Zona Oeste é muito longe não é lá que se decide as coisas é na cúpula aqui no centro São Paulo tem mais de 15 universidades com apoio municipal estadual federal sendo que a medicina e o direito tem faculdades especializadas nessas cadeiras e aqui a gente tem uma escola profissional e eu falo isso porque eu sou o autor do projeto que criou a UESO até o nome UESO fui eu que inventei então gente é triste nós vermos aqui no parlamento nós aprovarmos um projeto de uma universidade pública na Zona Oeste passado um tempo esquecer disso tudo eu fico imaginando viu presidente eu fico imaginando Olavo Bilac eu fico imaginando Rui Barbosa que foram fundadores da Academia Brasileira de Letras eu imagino esses homens que se dedicaram à educação devem estar se removendo na copa e não só Rui Barbosa e não só esses homens também também Sócrates Platão Aristóteles todos eles devem estar se removendo na cova isso para não falar do saudoso professor Darcy Ribeiro eu não sei como é vai ter essa coragem eu não vou participar do par de um parlamento que vai extinguir uma universidade não consigo entender isso Lucinha a educação não era a base de tudo não era através da educação que se dizia que a educação é a base de tudo a base de uma sociedade organizada e querem extinguir porque não pude vem com isso Giovanni de dizer não vai lá para a UERJ a UERJ há pouco tempo estava em greve há pouco tempo eu era o presidente da comissão de orçamento estava pedindo dinheiro que não tinha dinheiro para funcionar e agora vai pegar o ESO para incorporar o que devia dar recursos ao ESO o que devia entender e eu falo isso com propriedade porque eu sou vítima de não ter uma universidade pública na zona oeste eu no meu vestibular eu fiz a prova para a UERJ e fiz para a academia da polícia passei nas duas mas como eu era cabeludinho era playboy falei já está resolvido vou para a UERJ porque lá no quartel tem que raspar a cabeça e a minha velha mãe eu sou o caçula de uma família de cinco homens negociou com os meus irmãos mais velhos olha não vai dar não vai ter o dinheiro da passagem não vai ter dinheiro de comida não vai conseguir se formar vamos levar ele para a PM que lá é interno graças a Deus ela com muita sensibilidade me conduziu para a polícia militar e fez eu chegar ao posto de coronel fiz essa universidade escrevi esse projeto por experiência própria por experiência de vida porque sei da necessidade a UESO não foi criada assim a eu não vou falar Bangu porque eu moro lá a lá Padre Miguel a lá de Odoro não foi foi pesquisada a necessidade a Zona Oeste é um dos maiores índices de desemprego e a juventude não tem mão de obra qualificada nós vamos passar os ônibus da Zona Oeste assim ó para ir para outros centros é um absurdo isso eu não acredito que os meus colegas deputados vai ter coragem de assinar esse projeto de passar para a história como parlamento que impediu o avanço de uma universidade ou o avanço do aprendizado no nosso país não acredito vou estar aqui no plenário vim para cá estou vivendo problemas muito graves e vou resolver até porque todo mundo agora tem funções judicantes julgue da sentença mas vou ficar aqui para dizer não a essa covardia a UESO não é do governo a UESO é da população o que deveria era dar recursos para que a UESO pudesse implementar suas atividades precisamos de trabalhadores precisamos de mão de obra precisamos de gente preparado para concorrer ao mercado de trabalho e hoje o que vemos é as pessoas despreparadas sem oportunidade gente vou estar aqui colocar a minha mão porque não vou entrar para a história não entrarei para a história como a pessoa que contribuiu para acabar com a UESO a UESO é do povo não é do governo vou aqui votar contra a incorporação não aceito isso não aceito que se faça isso com aprendizado e com o futuro da juventude do Brasil muito obrigado presidente agradeço o deputado coronel Jário em não havendo mais oradores escritos e tendo em vista o adiantado da hora está suspensa a sessão por três minutos quando iniciaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão o in o o o eu depois a